Estou a ouvir praças daqui a frente, já estão ficando vestidos, por isso vamos tocar já a outra. Chama-se Prunelce Dance. Prunelce Dance. Prunelce Dance. Prunelce Dance. Prunelce Dance. Tchau. 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 Agora para acabar vamos chegar ao tempo da população daqui da inédita, chama-se Bigal. O que é isso? 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 O que é isso?